Deputada CNRT Maria Gourou Mali Barreto, a questão da União e o Parlamento Nacional, semana 1. Deputada CNRT, o Ministério Estatal recolha uma ficha de família, mas o que o senhor lhe deu para o pagamento para a família reclamante? A informação é que o senhor está falando, mas o que a família está fazendo é que a família está recolha a ficha de família, mas o que a família está fazendo é que o pagamento? E o senhor lhe explica o que mais. Vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos clarifica que o Ministério da Administração Estatal precisa de justificação para dados agregados familiar Rihon Sanoloresin do Arecim. A comunidade reclama o que é. Então, o senhor lhe deu para a preparação não é que o senhor lhe deu para a reclamação. Então, o senhor lhe deu para o pagamento. O senhor lhe deu para o pagamento. O senhor lhe deu para o subsídio. O senhor lhe deu para o pagamento. Enquanto a família reclamante, o senhor lhe deu para o subsídio dolar Rihon Sanoloresin do Arecim. O senhor lhe deu para o subsídio dolar atosrua. O senhor lhe deu para o governo o ministério da solidariedade social no inclusão. O senhor lhe deu para a verificação e o senhor lhe deu para o ministério do Finanças o que o senhor lhe deu para o pagamento. Celestina Teles, Lugayu, Zemen. O senhor lhe deu para 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 o senhor lhe deu